E aí? Opa! Oh, que bom, hein? Sem satisfação. Sempre volta você aqui, coisa boa. Hoje a gente vai tocar, mais uma vez, músicas de artistas brasileiros que vêm fazer show em Portugal. Dessa vez... Alcione Amarron. Alcione. Pô, eu gosto muito de Alcione. Alcione manda muito, né, cara? Arrebenta. Putz, ela manda demais. E qual que é a música que a gente vai tocar dela? Vai tocar uma música que fez muito sucesso com ela até, que é Gostoso Veneno. Foi ela que lançou essa música. Maneiro. A composição é dela? A composição é do Ney Lopes. Então é isso. Vamos de Alcione, Gostoso Veneno. Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Aguada a fonte, bebe, tá na palma da mão Rosas se abrindo, se desfetalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca morro Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Acho que foi Então, beleza, gente É isso, espero que vocês tenham gostado Em breve teremos mais desafios Desafios mais loucos Então, fiquem atentos E até o próximo vídeo Que vai ser em breve Claro Fica atento Valeu Tchau Tchau